Salve, salve galera! Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Dead by Daylight Mobile. Pessoal, hoje o vídeozinho aqui no caso é para retirar de lá da minha live da Twitch, beleza? Então acessem o link e me sigam lá. Hoje vai ter live a partir da 1 ou 2 horas da tarde, mais ou menos, beleza? Já vou estar ao vivo lá jogando DBDzinha Mobile, então vamos que vamos então lupar uns killers, beleza? Pessoal, essa trollagem, como que ela funciona? É o seguinte, você tem que estar jogando com amigos, beleza? Todo mundo vai ter que estar utilizando as seguintes percas que eu vou falar daqui a pouco, ok? Pessoal, então, geralmente quando você está no gancho, o máximo que você consegue lá jogando solo é 19% de a possibilidade de você escapar do gancho lá, no máximo. Agora, quando você está jogando em squad fechado, essa possibilidade de escapar do gancho aumenta para 53%, cara, é muita coisa. Acho que é isso, 53%, né? Depois eu vou ver no vídeo direitinho, acho que é isso mesmo. Então, fica bem alto, é quase que... é metade, né, cara? É praticamente quase que uma certeza que tu vai escapar do gancho, tipo, de primeira. Todo mundo escapou de primeira aí no vídeo, beleza? Então, bora explicar aqui as perkzinhas, galera. Que é a seguinte, né? A perk do Ace, né? Que... como que ela funciona, galera? Que é aumentar as apostas. Para cada sobrevivente vivo, a vantagem é 0% de bônus de sorte para todos os sobreviventes. Pessoal, esse bônus de sorte é aquela... aquela possibilidade de escapar do gancho, né? Que geralmente está em 3%, 4%, né? Ela vai aumentando, entendeu? Para cada survival vivo, beleza? Só que isso daqui, como todo mundo vai estar utilizando essa perkzinha, então vai aumentar muito, beleza? Aí, por que que eu falo para colocar carne escorregadia? Porque isso aqui vai aumentar em mais 4% essa possibilidade de escapar do gancho, beleza? E também vai te conceder, né? 3 chances, né? Extras, né, cara? De escapar do gancho. Então, é muito importante utilizar essas duas perkzinhas aqui, ok? Para fazer essa trollagem. E todo mundo também colocou pote de lábios, beleza? Que vai aumentar consideravelmente a sorte de todos os sobreviventes. A sorte é, né, aquela possibilidade de tu sair do gancho, beleza? Pessoal, é muito bom mesmo fazer esse negócio, cara. A gente pulou na frente do Killer. Todo mundo pulou na frente do Killer, mano. O Killer ficou sem entender nada, tá ligado? Todo mundo pulou do gancho de primeira, né? Então, fiquem aí com o videozinho, galera. Lembrando, hoje tem live lá na Twitch, hein? Fui. Nossa senhora, velho, não. Tá na escada, viu, galera? Tá na escada, tá na escada. É embaixo da escada aqui o negócio, viu? Já achei, já achei. Achei nada, mentira. Hã? O que que é isso? Derrubou mais um? Nossa senhora, olha o lag dele. Nossa senhora, olha esse cara. O que você está fazendo? Vai todo mundo pro lado do gancho ao mesmo tempo. Mano, olha o lag desse cara. Mano, olha o lag dele, velho. Meu Deus. Vai, 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 vai. Esse cara tá muito lagado. Espera, espera, hein? Espera, Davi. Espera colocar todo mundo no gancho. Vai, vai. Espera, hein, velho. 53% velho, de chance. Meio a meio, hein? Vai, 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 vai. Saiu do gancho. Saiu do gancho também. Deu certo. Tanto mundo saiu. Eu vou usar o DS. Ai, meu Deus do céu. Ele bateu. Caramba, velho. Tem que fazer de novo. Manda o vídeo. Eu não lembro, velho, o nome do vídeo. Tem que ver depois. Vai pra xeque, vai pra xeque, 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 xeque. Bora, bora. Tomara que eu não seja um killer maluco. É um bilhão, é um bilhão, é um bilhinho. Mata logo, meu filho. Boa, boa. Boa. Nice. Preparem aí, galera. A clipada, hein. Preparem a clipada, hein. Deixa eu dar o hit, pô. Pode cair dentro de si. Depressa, depressa, depressa. Billy, ponto. Enganchar logo. Não, o Provis sim, pô. O Provis funciona. Deixa enganchar logo, velho. Bora, 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 bora. Vocês estão enrolando, mano. Não vai dar tempo. Falta só um. Engancha logo. Engancha o último. Pega logo. Nossa, que cara lerdo. Eu só vou ter uma chance, velho. Engancha logo, Billy. Ah, mano. O cara pula do gancho também. Caralho, velho. Ele conseguiu errar, velho. Alá. Alá. Vamos lá. E o controle. Mano do céu, velho. Mano, é que ele demorou muito, mano. Como isso é possível? Isso é... Isso é possível sim, mano. Possible. It's possible. Isso mesmo. Possible. Possible.